Batalha de Cidade no Atila é muito bem feita, cara. Parabéns, Isha! Feaves, Atkins! Eloriel de Everqueen! Eu servei o rei! Por ordem! Eu morri 19 e 10 para matar isso aí. É aquilo que eu tava falando, tipo, você vai vender uma cidade para um cara. Você só poderia transferir a cidade para um cara se não fosse... Se você não fosse utilizar ela. Se não fosse pra tua facção, né? Batalha de Cidade! Eloriel de Everqueen! É, tem um gargalo aqui, né, que dá pra tentar aproveitar. Quer tentar aproveitar esse gargalinho? Ele vai pegar o alcance daí. E eles provavelmente vão recuar. Não entendi nada, você falou. Fica no alcance máximo aqui das nossas setas. Não adianta ficar aí, eles vão só recuar. Que é a gente que tá atacando. Assim. Cachorro, dá pra jogar lá em cima. Deixar os cachorros escondidos lá em cima. Sim! 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 Dá pra não ficar levando lança acertada na cabeça dele com os teus. Cara, às vezes na vida você tem que levar lança acertada. Sim. Lança acertar é um verbo? Lança acertar? Sim. Deve ser. Vai esconder. Estou pronto. Vocês aqui. Você aqui. Você aqui. Quais ordens? Atenção! Tinha uma infantaria de projetos ali do lado. Guerreiro das sombras escondidos. Entendi. Para lá. Para lá. Para lá. É muito bom ver isso né? Glória. Estou pronto. Cara, eu vou tentar... Insert. Está exalto. Mas eu vou tentar fazer isso. Lá é muito alto. Ele vai funcionar! Baita de mancara. Há de mancara! Não para! Há de mancara! Há de mancara! Marte! Estou voltando! Vá! 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 De novo essa porra de esconduite, para de dar essa merda, é bagulhado! Acaba nunca! Vai, dog! Lóial! Se seguindo mortos! Oriar! Silver Helms! Encontramos! As armas estão prontas! Prontamente agora! Força! Vá! Aserian ganha! Projeto da máquina quase curva, é muito bom! Lóial Lóial! Vá! 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 Estava mandando umas 20 guarda-negras para o alto aqui Se um cara vai jogar isso daqui E vai jogar somente na batalha automática O cara demora um ano para terminar uma campanha Demora A menos que ele faça exército sabendo já o que a batalha automática gosta mais Tem um modo que você joga só com o automático, né? Você consegue fazer co-op assim Colocar a batalha automática sempre Colocar a batalha Então Contra o jogador Acho engraçado É interessante a ideia de colocar contra o jogador sempre for automática Mas aí perde a graça, né? Uhum Tipo, eu vou brigar contigo em algum lugar Como é que eu vou fazer para... Ah, vai ser automática, sempre Meio estranho, né? A grande equipe tem tentado Só de mapa? Eu já curto o jogo mais de mapa, né? Tanto é que eu jogo bastante Tanto é que eu jogo bastante Só queria pegar essa de level 5 direto Mas enquanto a mesa deve ser de cultura no 2 Depois, cara, depois dessa pagada de preço aí pode ficar R$ 100,00 Ainda sem novidades Cá estamos no turno 68 Eu vou fazer o meu juiz A campanha acaba senão, né? Sim Você perdeu o que? Uma carruagem leão Acho que tem aqui em cima agora, né? Em seu serviço Em seu serviço Em seu serviço Travando Deve ser por isso que ele não gosta tanto de mim Deve ser por isso que ele não gosta tanto de mim Porque eu gosto de você Ações contra a expedição Guerra contra ações militares Tratados com protetores das águas viventes Mas você consegue influenciar bastante ele, né? Estou influenciando Esse é o tipo de mecânica que eu ficaria muito feliz se a máquina não só precisa usar ela Pode atrapalhar Uhum Mas ela não sabe Assim como muitas outras Tem no jogo Teleporte dos Elfos Nobres Ou, dos Elfos da Floresta As peras do rebanho de uma esfera que veio agora Hilario, o Radiant Só a tristeza Invereze Dá pra fazer Dá pra fazer um anfiteatro Dá 1.200 reais ainda Um anfiteatro aqui Porra Dinheiro das artes também Artes Aqui... deixa eu colocar o marco O Oxiote fez uma baita monetização, né? O cara passou o carro nos ratinhos Opa Zona de caça dos Leões Brancos Tem um arco aqui, peraí Cancela isso Zona de caça dos Leões Brancos Zona de caça dos Leões Brancos Leões Brancos são predadores altivos que habitam as Florestas do Norte Onde são caçados pelos Guerreiros da Crácia Vai reduzir a manutenção Vai liberar uma humanidade que é a Edgadenia Que eu acho que deve ser uma espécie de Leão Brancos da Crácia A Cidade da Crácia E você, Allegorne A gente poderia ir pra Arganefe Você consegue pegar ali? Não, não consegue não, muito difícil Mas você pode ir pro Pilar Negro Só que sem ser daqui a Moira vem pra cá Então vamos beitar ela A Arquimagem Chega aí Moira Isha, vai te dar Nunca joguei o jogo, mas o que me anime é ver os exércitos caindo na porrada Mas a gente deseja encher o saco de um tempo Por isso a automagem deve quebrar um galho Não, não, não Depende da facção que você está brigando na real Se você tiver realmente 40 turnos presos brigando com uma facção Aí você cansa Mas o legal é você sair na porrada mesmo Ver essas magias caindo do céu Mãos rasgando os caras Que é bom William, você falando automático aí, cara Tem algumas batalhas que Que eu faço assim no cop com o Zang Que o Zang fala, não, vai ser massa E tal, massa que eu realmente não faria Várias batalhas na verdade A gente tem... Tem batalha que você vê que é só por fazer, tá ligado? E só porque vai ser legal Porque vai ser bacana, mas Eu já sou mais Eu já sou mais do William Às vezes você já voltou tanto contra um cara E você já pegou, já fez, tipo Que não, 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 não Vale a pena perder tempo fazendo aquilo ali, entendeu? É idade, velho É, com certeza é idade, cara Cara O que que você quer de novo, Kislev Aliança e defesa, não, velho Quem você não vai pegar no Hotboot Drive O Hotboot Drive não O Bela Corga também Enchamos pra covar aqui Vai batendo, cara Transgressor estrangeiro de quem? Carganefe lá em cima Vamos proteger esse mundo Vamos proteger esse mundo Nossa, manutenção Menos 10% Pra calangos Pra todos os calangos Tecnologia Isso é muito bom Oxótil Vamos bater aqui Ih, rapaz, deixa eu apertar Crolls Crolls Arqueiros Goblins da Noite Black Orcs Orcs Grandão Tá de boa, na real Calma que tem tempo ainda, Matheus Pra você pensar se quer pegar na pré-venda Vai que abaixa o preço aí Por algum lado Esses caras tem Uma só Uma só Alario Everqueen Esmagador de cabeça Por que ninguém veio atrás deles até agora? Por que ninguém veio atrás deles até agora? Pergunta aí pro Império que tá batendo na Bretonha Que normalmente faz isso Ó, tipo, essa batalha aqui Eu vou perder no fim das contas nesse exército A infantaria com lanças que eu já quero perder faz tempo Eu não tô nem um pouco de brigar aqui Nem um pouco afim No Maxi Sorcal E vou dar um auto-ataque bravo aqui Zé, bora jogar LOL com o Heorin? E lá Vamos jogar LOL Bora Vamos jogar LOL Nossa, se espolhar e ocupar 9 mil Com certeza Espada da disputa Ataque corpo a corpo mais 7 Força da arma mais 5% Província garantida Destruímos Matamos, matamos, matamos E Assessor Vamos colocar aqui Nossa, velho Isso aqui tá muito bom O que que de renda que a gente vai fazer Que que isso aqui faz Ordem pública mais 6 Isso aqui é muito bom Isso aqui a gente vai demolir Isso aqui a gente vai Cara, dá até pra manter Se a gente for atacar Se a gente for atacar Se a gente for atacar A gente diz que vai ser um baita De um posto avançado De recrutar Pra recrutar Zen, conto com sua análise Sincera no 3 Cara, sabe por que eu sou sincero Ninguém tem ninguém Que me compra não Então vamos manter isso Vamos manter isso Isso aqui vamos manter também Eu vou manter tudo aqui Praticamente Mestre da Força Isso daqui vai dar ordem pública É muito bom que na garonde tem um marco Que aumenta a renda gerada Ainda não Ah, tipo, eu nascer com os elfos negros Tipo, eu vim aqui já espanquei Todos os elfos negros possíveis Na porrada Gente, tá de boa Fiz o marco aqui Vão ser, amigo Não tem mais elfos aqui Bate em todo mundo Guarda do tempo Tá Vamos reparar isso daqui também Como é que tá o meu herói O que eu mais joguei lá, Maggie Atualmente no WoW Minhas visões predizam o fato Como é que é o galho É galho? É galho? É o galho? É o golem lá É Joguei com esse galho aí Arregacei Alario Melabrine Vamos ver aqui Vou colocar disparos perfurantes O que eu achei mais estranho no WoW Quando eu joguei aquela vez lá É que Pra quase todas as skills É tipo Não é você que mira É onde o seu cursor tá E ele atira Depende do que você tá colocando, né? Tem algumas que são assim Outras não Boa parte das skills Os jogadores com a jogueira É tudo assim Atira Aperta o botãozinho Ele atira pra onde o mouse tá apontando Não tem clique, tá ligado? Ele já atira na hora É É que na verdade Você tem que habilitar isso Você tem que colocar lá O delayzinho Tem como habilitar Tem como mexer nisso aí Ah, mano Olha o cara atacando O baia polar lá Tá vendo? Falei que eles iam atacar lá Esses desgraçados É bem melhor mirar Porque às vezes você tá mexendo a câmera Porque ele tá Черfe A ver Vista Desta Que húrbida Entra Doors Vista Que húrbida Deus Fora Ped топ Os Tu Quero än Eu não tenho nenhum tipo de recruta, né? Vou falar que isso aqui dá pra fazer Sauru. Aqui em cima eu não coloquei nada pra recrutar. Outra coisa que eu estranho muito é que não tem Denai, velho. Acho muito estranho não ter Denai. O cara tá farmando, você fala assim, nossa, olha, o cara farmando na minha frente não pode fazer nada. Você perguntar aqui quem é Denai? Vou colocar aqui em cima um desse. Tem que ir pra nível 2. Tem que ir pra nível 2. Tem que ir pra nível 2. Mas você pode Denai e matar ele, Meg. Ainda melhor. E dependendo da skill que o cara estiver tomando, se for dano por segundo, você pode Denai até o cara que ele tá matando. Aí o cara não ganha gol nem XP. O cara da primeira dose ali demora muito tempo, velho, muito, muito, muito tempo pra recuperar a vida desse exército. Você tem um negócio que dá reposição, se não me engano, de decreto, né? Mas tem que melhorar a teia. Eu vou tentar recrutar. Eu não consigo recrutar nenhum herói. Tá. Vamos ver como é que está... A Falsa Infernal tá lá de boa, mas Damund tá cercado pelo cara. Valdemar, derrota... Valdemar, derrota... Ih, aqui azedou, hein? Alabardeiro pra caramba, espingardeiro. Um monte de espingardeiro. Tá. Confia, Zling. Tem lá, cara. O outro já estava menor, agora esse aí... Os caras nadaram nessa região e não pegou nenhuma emboscadinha Sorte Eu confio, eu confio Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio Tem um calango de vida cheia pelo menos Aqui tem dinossauro agora também Acho que tá mais fácil do que tava antes E tem mais uma guarda também no Na guarnição É tipo aquele que tá ali atrás, aquelas montanhas ali Seria tipo aquelas pedras ali no fundo Tá, vamos pensar o que a gente vai fazer aqui de bom Matar os inimigos Você vai vir por trás normal Lapso, lapso Eu vou pegar esses caras O motor solar ele ataca de mais perto né Vou pegar essa curvinha aqui de cima Deixar disparando por aqui Motor solar na frente esperando você Mas da mundi vai vir aqui Pra trás E o resto Isso aqui na verdade é de a distância Eu tenho um pouco milica Deixa a galera na frente desses caras de barulho Que tem um pouco mais E o resto é de poupel Ainda não sei o que que tá rodando Aqui? Aqui né que cê tá falando Meu caso é daqui pra cá Aqui já começa a ficar... Tô pro outro lado Ele começa a ficar pra baixo a parada Acho que ele vai montar a régua Não, mas aqui é só pra ficar... Tá bom, assim. Ele vai atirar e... O Misty Guard tem... Pô. Nossa, eles têm artilharia, eu não vi, cara. Não, é arqueiro. Arqueiro? Uhum. Esse arqueiro vem até aqui? Alguma magia de herói. Jogou isso aí. Eu acho que é a Kirillian, né? A Kirillian tá no exército deles. A Elfa. Tem um Crocs Gore Full aí, cara. Zaz! Eu com certeza vou ter que colocar os Abençoados pra jogo, né? Com certeza. Qualquer infantaria aí, a gente tenta perseguir pra deixar inútil. Eu tenho um Cometa pra mandar também em algum lugar. Aqui pra frente, ó. Tem um Névoa também, hein? Tem um veterano marcado. Deixa eu notar que vai lá. Tá com você? Vou mandar os cultistas seguir os arqueiros deles. Igual o filho tá expulso. Vou ficar atirando. Vamos atirar na gente aí. Uhum. Usei a magia já de... Vai pra cima deles, Paperverse. Parar de atirar em você. Uhum. Eu tô só... Ativando o Cassandora. O cara desviou totalmente. Mas o grande livro de Grudges... ...remém ful. Ainda bem que um átio de cachorros rebolando me lembrou de Dasul. Vai aparecer. Vai aparecer. Vamo lá, cultistas, pegar esses caras aí. Descurso psicológico não é porno? Volta aqui. Tomara que o Cassandora não acerte nossos aliados. Ele acerta, né? Acerta. Ah, mas tem que ser. Nossa! Ficou boa essa. Ficou boa essa. Melhor só os motor... Ou, são os bichão indo pra cima do... ... dos arqueiros. Demi, Zora, que você... Mandar muito progrede. Uhum. Zora, cumpre. Ah... Chicha. Kaka! Estão metralhando as cortinas. Zora! Siga, que você não vai. Zora! Pega, dispara. Pum. Vai pra cima. Na verdade, dispara-me esse cara aqui É a Klara que está ali Acho que os nomes do parlamentar tem direito autoral E os cara quer colocar... Pode ser diferente Você vê Júnior, demorou pra caralho pra ser notificação Mas esse negócio tá louco Já veio um rosto cheio do Davi também Já veio um pouquinho pra trás Não conseguiu matar ainda o... O tal do Valdemar Os espadachinhos vindo pro Tassio gritando E os crocodilos viram, começaram a correr pra disparar de gritar e parar no lugar É o que eu farei É só uma porrada sincera, João, exatamente Os cara tava brincadeira não, né? Não conseguiu A Coração do Olryck A Coração do Orde Resonou O deus A Coração do Olryck Nos deus Podiam A Coração do Olryck Eu acho que é bom caçar os caras, hein? Vamos ver se alcança esses espadachinhos aqui, cultistas. Vamos ver se alcança esses espadachinhos aqui. Vamos ver se alcança esses espadachinhos aqui. Por que parou? Parou por quê? O que foi? Tadinho, o mestregodonte. Quase morreu, né? Não, eu não alcanço, cara. Nossa, jogou todo mundo na linha. Ele é nerdinho. Foi. Menos um cerco, hein? O legal do Warhammer, do Total War, que não importa onde você tá no mapa, né? Sempre vai ter pancadaria pra tudo quanto é canto. Tem que fazer justiça o título, né? Sim. Eu nem vi o cara de... Supostamente tava de... De cavalo. Peguei um cerco das tempestades. Feitiço vinculado, cerco das tempestades. Causa muito dano mágico, pequena área de impacto, bom contra armadura, artilharia e múltiplos combatentes. Será que eu já posso colocar no Mazda? Ele tem um da estabilidade, eu prefiro o dano nele. Habilidades. Caçando, obviamente, por enquanto, deixa eu só ver aqui o que queriam. Calicinese, tranquilizante. O que queriam ter um cometa? Tem um cometa caçando, né? Cabeça-feira roda, comenda, comenda e tal, comenda e tal, comenda. Que bom para o Cometa. Um cometa, comenda e tal, comenda. Mas a gente pode chegar, né? Tem um jogador, comenda e tal, comenda, comenda, comenda e tal. Araha! Esses caras bonitinhos aqui pra você brincar, então. Cara, eu vou mandar todo mundo pra cima, não tem segredo aqui. Mas eu já tô no nível de vanguarda lá, então foi. Não deu nem tempo de você falar, ah, mas não, foi. Eu ia esconder os caras na área, mas já que eu tô aqui, então... Uma bala, cara. Ficou do helo aí. Não tem problema não. Por que tem um morro em ele, protegendo eles do canhão. Não tem problema. Não tem problema. a nossa tacolha o motor o motor solar meteu uma só nos caras 2 2 Se der certo, 2 Puff, levou Do nada, né? Vai ser uma bonitinha se esforçando Olha o fofinho o carinha dele Parece uma arma de destruição em massa nas costas É um baita de um cãozão, né cara. Eu acho legal que tem uns calanguinhos do lado, tipo, fazendo nada, né. Esse cara jogando lança. Sim. O que eles estão seguros é o que eu queria saber. Então, acho que é na escala, tipo, na crapaça do bicho mesmo, né. Ou em nada. É lagartixa? É qualquer coisa. É um baita de um cãozão. Nossa, acertou tudo ali, você viu? Matou o marrinho, aquele bichinho. Depois acordei às 7, queria dormir até às 10. Pô, é só dormir, cara. Pra que fazer vestibular, né. Acabou por causa do vestibular, você pode dormir até meio-dia. Cara, o bicho tava na frente. Levou-lhe uma só do... Vai lá agora. Nesse degodonto, ele tava batendo no degodonto que eu não tinha visto que tava atacando. Ele levou uma flechada só, cara. Você tomou uma na cara aí com esse dinossauro aí, não sai da frente? Eu vi. Vou tentar de novo. Eu confio, eu confio que vai passar, hein. Vai, cara, você tá na frente, olha só o tamanho. Ó, passou. Uh, acertou, hein. Pegou bem na bochecha do bicho, né. Tá até a marca no chão aí. Veio cabulosa essa marca, né. Vamos ver se o cara morreu muito fácil. Acertar mais uma aí, hein. Toma ali. Nossa. O frega é meu, o frega é meu. Nossa, não pegou o katana invulnerável. Acho que dá mais tempo de mais um tiro. Vai, 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 vai. Matei. Boa. A gente só brincando com o bagulho. E os cara com um monte de bicho online são emboscados e... Ficou por isso. Foi um ataque relâmpago sendo isso que os cara tomando também. Foi, foi. Amuleto da sorte. Amuleto da sorte. Mais 5% de liderança... Mais 5% de liderança... Mais 5% de bônus do investido. Mais 5% de bônus do investido. Não li, Matei. Cara, uma coisa que ajudaria muito... Talvez eu ler aqui dentro de onde eu li... É quando eu tava indo pro trabalho. Não tô mais indo de trem. Há muito tempo pra trabalho... Não pego num livro mais. Ler em casa é muito difícil, porque quando eu tô aqui eu tô trabalhando. É complicado. É complicado. E é que ainda no meu quarto a luz pra apagar aqui é muito longe da cama. Então não dá nem palento de dormir, por exemplo. É complicado, hein? Tem que colocar aqui o negócio. Alex, apaga a luz. É bom. Tem aí? Não, mas... Mas eu sei que tem. Eu sei, mas sei que tem, na verdade. Eu não tenho essas... Essas coisas de burguês aí, não. É uma boa aí. Você tem aí? Nossa, a foto do João na Steam jacaré. Papo de maluco, caceta. E essa foto do jacaré na sua Steam aí, João? Ah, o cara vai me atacar aqui de novo, velho. Eu tô muito chateado com esses caras. Quem que vai te atacar de novo, rapaz? Quem que vai te atacar de novo? Quem que vai te atacar de novo? Quem que você acha que vai me atacar? Os caras do Bellacore, hein? Eu vejo destruição. Eu sei que não sei. Que não sei. Que não sei. O jacaré adora a tomar sal. E vai ter o quarto. Quer salvar no final do teu? Quando eu voltar para você a gente salva. Márcio de alta magia. Coelho, discípulo. Eu sou o seu fim. Olá Moira, tudo bem? Olá Moira, hoje não. Hoje não. Agora... A HNF está aberta para filiagem. O que você tem no exército? É verdade, meu filho. Guarda perpétua, vamos buffar aqui o... Skycutter. Ah pode ser, buffa o Skycutter. Cortador dos Céus Versão Brasileira Meu nome de Sessão do Eterno Olá, você viu quem está chegando ali? Ah, você já tem defesa na real Já estou preparadíssimo, meu querido Para a batalha Nós somos protetores do mundo Alariel, o Evergreen Alariel, o Radiante Este mundo nos precisa Nós somos triumfantes Alariel Prontos para servir Eu vou Preparação Todas Você está com quanto de grana aí? Até você ficar sem nada Você está com quanto de grana? É suficiente para comprar uma por turno Nossa, olha que cara idiota Já pensou? Cara, se você comprar tudo, você consegue mudar o game em Overstrap? Se você comprar tudo, você consegue mudar o game em Overstrap? Provável A gente podia tentar, né? Porque é co-op, né? Então, se você perder todas as cidades, a gente perdeu A gente ganhou Pois é E aí? E aí nada, perdeu A renda de Elfo Nobre é sinistra? Ele cresce Absurdamente Esperando aqui a galera que eu perdi Elebrimborn 5 de level Pode colocar reposição, se vai precisar Que aí vem eles E aí vem eles Eu não estou preso aqui com você Altarlo Você está preso comigo Mas tem muita coisa, tem muita cropa boa aí no teu santuário. Onde está esse santuário? Onde está esse santuário? Onde está esse santuário? O protetor do Elfla. A conhecimento está chegando. O cara chegou, deu inscrição e falou, valeu, falou, até a próxima e adeus. A carroja de voadora é melhor Felipe, mais mobilidade de artilharia. Valeu aí Rafa, como é que você está velho? Pode colocar crescimento. Mas se você quiser eu ponho de volta nas setas, de boa. É que eu acho que vai ser mais útil você ter assistido em Skycarter. Mas aí, compra as cidades élficas do Helring, não é? Tom azulzinho, todos estamos. Cidades élficas do Helring, quais cidades élficas são minhas aqui que eu peguei? Sei lá. Cara, bem conversadinho, acho que eu nem lutei contra elfo, na real. Eu servi o rei. Eu vejo o rei. Eu vejo o rei. Eu vejo o rei. Fala. Ah, as colinas aqui em cima. medianinha ferro-branco é élfica. Uma vitória nobre! Príncipe Como eu posso te ajudar? Tem um monte de unidade especial para colocar aqui também que eu estou liberando dos marcos Mas vocês estão pedindo mais os padrão? Eu também vou colocar Tipo essa aqui que eu estou recrutando aqui Essa Kindragal aqui Bem bonitinho E beleza, coloquei o Palastra Ball Para ver essa magia dele aí Falta testar esse livro Eu estou procurando isso que você está falando Eu estou ligado que tem mesmo Eu estava procurando alguma aqui Mas eu acho que eu não tenho nenhuma aqui Mas eu acho que eu não tenho nenhuma aqui A colônia Eu estava procurando na real Os cara desistiram de bater na Baía Polar Olha só quem vê aí No santuário de quem? Isso vai ser legal de defender, eu acho Ainda tem muralha? É uma batalha de muralha defensiva A gente não fez nenhuma dessa Mas sim Então vamos lá É a saideira né Igra Guerreira Nossa que cidade limpinha Você viu? Vou te passar uma caixa voadora Vou te passar essa fantasia muito doida aqui Nós vamos obter Duas Periquipim Dois Mães Padachim Terrimor Boa Eu quero ver as igra Cadê a igra? Lá no canto direito Aqui as igra Vamos dar muralha para pensar aqui As igra estão indo nesse portão Então o guarda fênix fica nesse portão De lei Não tem nenhum project Nesses aires deles Então pode jogar carro de voador lá Que ela vai fazer o estrago William dos teclados Obrigado pelo foco William dos teclados Eu faço bruxas aqui Tão bastante dano de flecha Tem arqueiros simples Umas irmãs Coloca todo mundo nesse portão da direita Acho que é melhor né Mas eu vou atacar de todos os lados Coloca a gente aí E ver onde você vai ser Uma guarda fênix aí Se precisar também Vou deixar ela na direitinha aqui Não sei pra onde eles vão Você prefere que eu cuide de um lado da muralha e você do outro? Acho que não Vamos fazer alguma loucura aqui Então beleza Fiquei com o Gragal aqui Sorte Master de Perth Lembrando de fantaria esse aí Atenção Elven Grace Mais 15% de velocidade Atenção Aqui eu tenho Eu vou separar por Só pra ter uma noção Esse aqui é o dois Meu mage Quem eu estou esquecendo Piqueiros Piqueiros O Mojo Velourne já está no portão Vocês já estão aqui também Show Eu vou Spearman Como você disse Você pode ficar aqui mesmo Spearman A guia espera para ver onde você vai ser útil Vocês Fica aqui Leões brancos Mas eu tenho que esperar para ver onde vocês vão ser útil também Que eu não sei ainda Ok Eu vou te dar essa guia aqui para você dar apoio aí na muralha se você precisar também Vou colocar na muralha da esquerda Pronto Uhum Então vamos lá O senhor está no meio Tem um monte de heróis espalhadas por aí Uhum Uhum Já vou puxar a minha Uhum Liberar o lado esquerdo Aí sim Uhum Spearman Entendeu? Advança Elirian Archer Pronto Archer Archer Elirian Elirian Como você disse Aborda Marcha O 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